Música Na academia tu costuma pagar, entendeu? A que pode fazer à vontade. O mesmo exercício da academia, melhor ainda, que é o próprio corpo, o peso, a qualidade de vida vai ser bem melhor, porque trabalha muito o cardio. É essencial, é muito melhor do que a academia e tu não paga nada.